Quanto você gastaria para ir para a Copa do Mundo FIFA 2026? Se você que sempre sonhou em ir a uma Copa do Mundo, é melhor já ir se preparando financeiramente. Para quem acompanhou apenas pela TV os jogos da Copa e deseja assistir os próximos jogos de perto, é preciso economizar o quanto antes para poder ir nesta Copa de 2026. Apesar de ainda não termos muitas informações sobre a próxima Copa do Mundo, já foi divulgado que ela será realizada em três países, Canadá, Estados Unidos e México. Esta divisão torna a logística de deslocamento mais complexa e possivelmente mais custosa aos torcedores que desejarem assistir o Mundial em mais de um desses países. Como me planejar financeiramente para acompanhar essa Copa do Mundo? Assim como toda viagem, é necessário começar com um bom planejamento. O preço dos quesitos principais como passagem, hospedagem, alimentação e ingressos tende a variar nesse intervalo de quatro anos. Por isso, uma viagem bem planejada pode evitar ou pelo menos minimizar as surpresas negativas. Para o orçamento, vamos considerar os valores mais significativos. Passagens, ingressos, hospedagens e alimentação. Isso porque não existe um valor ideal a ser atingido. Cada torcedor possui suas particularidades de consumo que acrescentam ou reduzem gastos. Vamos começar pela passagem aérea. Atualmente, o preço médio de uma passagem de avião de São Paulo até os Estados Unidos é de aproximadamente R$ 6 mil, contando ida e volta. Os ingressos, considerando três jogos da fase de grupos e o preço médio entre o assento mais barato e o mais caro, temos um valor médio de R$ 2.300 por todos os ingressos. Na hospedagem, para calcular uma estimativa de custo com hospedagem, consideramos 15 dias de estadia com a cotação do dólar comercial de momento, R$ 5,41. Você vai gastar mais ou menos R$ 10 mil com hospedagem. Esta é uma escolha que pode variar muito. Há diversas opções de hospedagens alternativas a hotéis de diversos preços. Neste caso, o torcedor também deve pesquisar com antecedência a fim de se hospedar em locais próximos aos jogos, o que auxilia na redução dos custos da viagem pela questão do deslocamento. Quem vai ao mundial também vai precisar se alimentar. Estudos mostram uma variação significativa de acordo com a região. Aliás, a alta da inflação nos Estados Unidos também tem elevado esse custo. De qualquer forma, teríamos um total de quase R$ 5 mil para ser gasto com alimentação. Considerações importantes. O valor final, somando todos os itens apresentados, seria mais ou menos R$ 24 mil que você iria gastar para assistir essa Copa do Mundo. Porém, uma viagem internacional demanda alguns cuidados e acompanhamentos. Este valor total foi calculado considerando o dólar atual como referência. Logo, ele pode variar para mais ou para menos, de acordo com a cotação da moeda posteriormente. Se você deseja ir ao Mundial de 2026 e não tem todo esse dinheiro, se você juntar pelo menos R$ 600 por mês, você vai conseguir separar todo esse dinheiro e terá a oportunidade de curtir e viver de perto uma Copa do Mundo. Me diz aí, você tem esse sonho de assistir uma Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, Canadá e México? Você vai se programar para isso? Aqui é o Emerish. Valeu, galera. E aquele abraço.